Hoje pela manhã, na Comissão do Meio Ambiente, em audiência pública, debatimos com o representante do Ministério do Meio Ambiente, com o representante da indústria de vidro, com o representante presidente da Associação Nacional dos Prefeitos, sobre os resíduos sólidos produzidos na indústria e também nas cidades. E quando nós estamos nesse momento discutindo o Código Florestal, eu vejo muitos ambientalistas, eu vejo muito meio de imprensa colocando o setor produtivo como se o setor produtivo, na verdade, fosse um vilão de bandidos ou de criminosos. Eu aqui nessa casa não posso concordar e não posso admitir, porque essa casa é a balança e a vontade do povo brasileiro. E ao mesmo tempo, quando nós estamos aqui discutindo aonde já foi aprovado na Câmara dos Deputados a reforma do Código Florestal, eu faço uma pergunta para todos aqueles que estão dando palpite na cidade, o que fizeram para ajudar a cuidar e preservar o meio ambiente na parte do saneamento básico dentro da cidade? Eu faço aqui um desafio para os moradores das grandes cidades, dos grandes centros. Há exemplos de São Paulo, Rio de Janeiro e tantos outros por aí. Quantas enchentes que têm dado por lixo jogado e trancando os bueiros, trancando por falta de tratamento, falta de cuidado e por falta de dar um destino. E hoje os dados do presidente da associação, do Paulo Kizoski, dos prefeitos do Brasil afora, tinha dados, infelizmente triste, quando nós temos mais de 80% das cidades brasileiras que não tem sequer um ateiro sanitário. aqui em Brasília, eu vi filme, vi fotos, que infelizmente é triste, aonde a coleta do lixo e o destino que se dá, as fotos e a filmagem lá mostra catadores lutando para cada um pegar um pedaço e ver o que cada um pode aproveitar mais ainda. E ao mesmo tempo que discutimos a reforma do Código Florestal, que há uma preocupação de todos para poder dar legalidade para quem produz, especialmente nós que precisamos de alimento para poder sobreviver, aonde 70% dessa produção de alimentos é para o nosso povo brasileiro e 30% para exportação. eu vejo muitos fazer discurso em cima do povo trabalhador, quando na verdade, tanto os ambientalistas como também os produtores deviam viver de forma harmoniosa, de lado a lado, com um só sentido, com um só propósito. O bem-estar da humanidade.